Onde alguém falou seu nome para E você está sofrendo Tanto assim Coração está em pedaço Fortecido pelos anjos Nesta vida Foi agradecido com o meu palco Açortado pelo sangue atual Chora o peito e grita a alma Procurando a paz Mas eu sei que o Senhor Me diz que o amor de São Paulo É só o meu nome falar É só o meu nome falar Sou o meu nome Que tudo pode Tudo beija Neste momento Vou abençoar João Eu sou o filho Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Do anjo Sem O sorriso que havia é o seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Espírito está perdido Vai vivendo o iludito E você se engana Foi a vez que arruma o teu carro Abandonando o peito sem a paz Chora peito e brilhada Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te oce E diz Que no ponte só correr Na camisa Eu não vou te levantar Só luto pra ver É só eu vou me clamar Se é que o sonho se pertenha no caminho Estar sozinho E entrega a solidão Sou o Deus E tudo pode tudo querer Neste momento Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Eu não vou te levantar